Por todos os caminhos em que ando Quero encontrar você Todo sonho que eu tenho acordado só com você Quero só que você perceba que me olhe nos olhos E que compreendo o sentimento que eu tenho por você E com certeza este amor está comigo onde quer que eu for Nosso sonho é mesmo assim Nunca vai se acabar Nosso sonho não tem fim Junca a você eu vou ficar São tão preciosos para mim Cada momento com você Bate forte meu coração Acelerado eu nem sei por quê E não é por acaso se acontecer Se em todos os seus instantes Não se esquecer do sentimento Que eu tenho por você E com certeza este amor está contigo onde quer que tu for Nosso sonho é mesmo assim Nunca vai se acabar Nosso sonho não tem fim Junca a você eu vou ficar E com certeza este amor está contigo onde quer que tu for Nosso sonho é mesmo assim Nosso sonho é mesmo assim Nunca vai se acabar Nosso sonho não tem fim Junca a você eu vou ficar Junca a você eu vou ficar Junca a você eu vou ficar